Olá meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Eu sou o Pai Rafael e eu vou te ensinar uma simpatia, um ritual. Sabe aquela pessoa que falou que não vai te procurar, que não vai te ligar, que não quer saber se você está viva, se você está morta, meteu foda-se? Essa pessoa vai te ligar implorando para falar com você. Na sua mão esquerda, pegue uma caneta ou hidrocor, escreve o nome da pessoa, do homem ou da mulher. Pode ser o nome completo ou o primeiro nome. Se tiver dada de nascimento, você coloca, se não tiver, você não coloca. Se não souber, faça um coração. Na mão esquerda, venha com o perfume que você usa da sua preferência, aplique sete vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fecha sua mão e vai esfregando. E vai falando o nome da pessoa. Eu quero que você me ligue, eu quero que você me procure, eu quero que você sinta a minha falta. Enquanto você não sentir a minha falta, não me procurar, você não vai descansar. Faça isso com a mão fechada. Vai mentalizando essa pessoa te ligando, te procurando. Após isso, esfregue uma mão na outra, assopra ao vento. Forte abraço, Pai Rafael.